Gafanhoto a lenda, tá na área, seguinte gurizada, hoje nós estamos aqui pra fazer mais um reality, mano, na moral, fiquei tão triste, mano, mas ao mesmo tempo feliz porque, mano, é parte 2, mas cara, se eu soubesse que ia lançar a parte 2 hoje, eu tinha juntado o primeiro e o segundo, cara, depois que eu vi, eu falei, cara, não, velho, cara, tô falando do que? E aí, MegaRap, a parte 2 do tipo Akatsuki, mano, Naruto, Steadetrap Produção, se você não esquece dos vídeos, MegaRap novamente, com um pouquinho diferente, então, mano, já vale o like, já vamos deixar aqui o nosso like aqui nesse som bravíssimo, eu tenho certeza que tá foda porque, mano, a parte 1, mano, se tu não viu, já lancei lá no canal e, mano, sem delongas, lança a transição aí. E aí, meu café, porque eu acabei de acordar. E aí, meu café, eu acabei de acordar, 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 eu acabei de acord Ah Ah Oh 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 Mano Cara muito bom Caraca Sensacional Cara top demais Top 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 Assim como o primeiro cara ficou muito legal Flowzinho diferente cara Beat sensacional Vou tomar meu café só para dar uma relaxada Agora é agora velho Ah Mano Sensacional de verdade Gostei muito O flow e o estilo do Mhrap Já são coisas muito bem definidas tá ligado E Como eu sempre falo cara Do rap e do Rap não O trap e o estilo do Mh Ser uma parada muito divertida Tu consegue sentir a vibe tipo Pô cara tu Tu se diverte Tipo Eu automaticamente já ligo o sorriso quando escuto Mhrap Cara tipo Mano É um bagulho que me passa uma boa sensação Tá ligado E Cara a brincadeira que ele faz com aquelas rimas e tal Cara acho muito muito bacana E Cara foda mano Sensacional velho Parte 1 Ó Parte 1 também Ficou top demais Inclusive o react já tá no canal E Cara brabíssimo Parabéns Mh E o Seed no beat Mano o beatzinho ficou sinistro esse cara Ficou muito muito legal cara Assim como o outro também ficou top demais Ediçãozinha braba também ó Top E Caraca mano Ficou muito muito bom E Caraca Será que vai ter parte 3 Hum É sonhar demais né Eu acho que é sonhar demais Mas Poderia ter Só não lança amanhã assim né Eu choro mesmo Mas É isso Espero muito que vocês tenham curtido Deixa aquele likezão Pra representar E se não é inscrito Se inscreve aí Forte abraço Forte abraço a todos vocês Tudo de melhor sempre Tamo junto guys Tchau 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 Tchau